Contratar um artilheiro foi também a maior preocupação do Cruzeiro, um goleador com fama e que era um antigo sonho do clube. Paulinho é daqueles jogadores que ganham a simpatia da torcida facilmente. Brincalhão, bom de conversa, ele chegou já como um ídolo. Foi recebido com muita festa e prometeu fazer a torcida esquecer Ronaldo. Se o Atlético aposta em superésio, o Cruzeiro vai ter o super-homem show neste campeonato. O carinho que eu recebi na minha chegada aqui, venho de campo e, logicamente, conquistando muita coisa aqui, porque é esse o meu pensamento. Ainda o Grupo A agora em Belo Horizonte com Cruzeiro e Juventude. O time gaúcho estreia na primeira divisão, assustando os mineiros. Olha a bicicleta do Cuca, você viu? Resposta do Cruzeiro, Paulo Roberto chuta forte, mas o zagueiro salva quase em cima da linha. A linha está aí, a moral da história, Cruzeiro 0, Juventude 0. Palmeiras e Paraná lideram o Grupo A. E atenção, o Globo Esporte esclarece. O gol mais rápido já feito nos campeonatos brasileiros não foi o de Marcelo do Cruzeiro contra o Corinthians. Marcado aos 11 segundos de jogo, não. Agora, Paulinho passa por Henrique e lança Marcelo, ele mesmo. Ele dribla o goleiro Ronaldo e define o placar do jogo. Marcelo, artilheiro lá em Minas. Cruzeiro 2, Corinthians 0, final. Alberto, 1 a 0. No começo do segundo tempo, Adil empata para o Bregantino, 1 a 1. Vaguinho faz o gol da vitória do Bregantino. Final, Bregantino 2. Para o vitória, o time de Minas teve esta chance aí na cobrança de falta de Marcelo. A bola bateu no travessão antes de sair. No final, o Cruzeiro não sentiu falta dessa chance perdida e venceu por 3 a 0. O Cruzeiro foi a Belém e fez bonito contra o Paissandu. Começou perdendo, mas acabou virando o jogo. 3 a 1. O último gol foi o mais bonito. Uma bomba do Paraguai Sotelo. Ainda no grupo A, o Cruzeiro foi a Curitiba e conseguiu importante vitória sobre o Paraná. 2 a 1. O Cruzeiro está a dois pontos do Palmeiras, mas com dois jogos a menos. Agora Cruzeiro e Botafogo no Mineirão em Belo Horizonte. André Silva faz pênalti e Marcelo. Marcelo mesmo vai lá, bate e faz. Cruzeiro 1 a 0. Roberto Gaúcho agora cruza na esquerda e Marcelo de cabeça marca de novo. 2 a 0 Cruzeiro. O artilheiro do campeonato, Túlio, escora o cruzamento e diminui para o Botafogo. Cruzamento da esquerda, Túlio chegou e fez. É o décimo gol dele em 10 jogos. Botafogo então se anima com esse 2 a 1. Narciso passa entre os zagueiros e empata o jogo. 2 a 2. Agora virada no Botafogo. Wilson cobra o escanteio e Narciso outra vez. Aparece para marcar. Botafogo 3, Cruzeiro 2. Segundo tempo o Cruzeiro acorda. Depois da cobrança de falta, Alberto toca de cabeça para Paulinho empatar. Aí perna direita na bola 3 a 3. E o vira-vira Mineiro. Marcelo recebe de Paulinho e faz mais um. 4 a 3 para o Cruzeiro. Tem mais ainda. Em Paulinho escora o cruzamento de cabeça e Marcelo completa. É o quarto gol de Marcelo no jogo e o nono no campeonato. De puro reflexo e elasticidade. O gol que deu tranquilidade veio aos 40 minutos. Alberto lançou Paulinho. O atacante se livrou de um zagueiro e deixou fácil para Marcelo fazer 1 a 0. No segundo tempo o Cruzeiro voltou de branco tentando dar uma goleada. Pressionou muito, mas esbarrou num paredão chamado Pitarelli. Em três lances o goleiro evitou que Guarani perdesse feio. E como o gol não saía, o Cruzeiro deu espaço. Por pouco não acabou surpreendido. Aos 34 minutos o alívio. Escanteio da esquerda. Gelson Bares desviou de cabeça. Dinei entrou rápido para definir. 2 a 0. Não era o placar que a torcida esperava, mas... O Cruzeiro saiu logo matando o Flamengo. Roberto Gaúcho ganha de Luiz Carlos Vinc pela esquerda. Pate cruzado. Paulinho desvia. E não dava para Paulo César. 1 a 0 para o Cruzeiro. O Flamengo com esta falta cobrada por Edmundo tentou alguma coisa. Bola fraca, Dida pega tranquilo. Paulo Roberto faz cruzamento. Nas costas do Ronaldo. Entre ele e o Cláudio. Marcelo agora é artilheiro ao lado de Túlio. Final Flamengo-lanterna do grupo A0. Cruzeiro classificado para semifinais 2. Clássico Atlético e Cruzeiro no Mineirão. 65 mil pagantes e a maior renda do campeonato. 583 mil reais. O primeiro gol sai aos 29 do segundo tempo. Depois da cobrança de falta, a bola sobra para Cairo que domina e bate sem chance para Dida. Atlético 1 a 0. Seis minutos depois, Zinho entra... Detalhe, 583 mil reais. A maior renda do campeonato. Defesa do Vasco. Paulinho para o Belete. Se passar pode ser perigo. Passou. Carlos Germano evitou a bola. Entrar no seu gol e por debaixo das suas pés. Com oito minutos, Paulo Roberto levantou para a cabeçada fulminante de Marcelo. 1 a 0. O segundo gol só não saiu pouco depois, porque Carlos Germano fez uma ótima defesa num chute de Marcelo dentro da área. Repare a tranquilidade que Roberto Gaúcho teve para cabecear, sem nenhuma marcação. 2 a 0. A reação começou com Charles. Um passe no meio da área. Valdir não pegou tão bem, mas teve sorte. 2 a 1. Paulo Roberto. Marcelo abriu, claro, foi para o chão e pênalti. Aí o Marcelo. Bateu na trave e saiu. Veio o segundo tempo e a virada completa do Vasco. Luizinho bateu falta para a área. A defesa do Cruzeiro se atrapalhou. Ricardo Rocha aproveitou para empatar. O Vasco continuou apertando com todas as armas. E o pesadelo do Vasco vira sonho. Nelson toca na área para Valdir. Ele se livra dos zagueiros e chuta sem chances para o goleiro Dida. Olha aí o golaço de Valdir. E a felicidade do atacante. E ficou nisso. Cruzeiro 2, Vasco de virada 3. O Vasco comemora o fim do jejum de 7 jogos sem vitória. O vacilo da semana é do Cruzeiro na Supercopa dos Campeões da Libertadores. O time perdeu de 1 a 0 para o São Paulo no Mineirão. O futebol acabou aí. Depois, jogo violento. 4 expulsões. Tentativa de agressão. Invasão de campo. E a grande farsa. O jogador Luiz Fernando cai na área alegando contusão. O juiz Wilson Mendonça é obrigado a interromper a partida porque o Cruzeiro ficou com apenas 6 jogadores em campo. Uma vergonha. Os jogadores do Cruzeiro expulsos foram suspensos de 1 a 2 jogos. Luiz Fernando nem foi punido. Há duas semanas ele teve seus 15 segundos de fama por causa deste lance com Nelson do Vasco. O vacilão da semana passada. Do sul para a Vila Belmiro. Com Santos e Cruzeiro. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Jogada pela esquerda, Robert ajeita e toca para Jameli fazer. Santos 1, Cruzeiro 0. A alegria da torcida na Vila dura pouco. Luiz Fernando encontra Edmundo sozinho quase na entrada da pequena área. Ele ainda escolhe o canto e empata o jogo. Na jogada individual pela direita, Giovani joga a isca. A Demir é quem morde e o árbitro marca a pênalti. O próprio camisa 10 cobra e define o placar. Santos... Cruzeiro e Goiás no Mineirão. O Idemar cruza e o lateral Hildo chuta na trave. O Cruzeiro ataca no segundo tempo. Marcelo faz boa jogada, mas Paulinho e Maquilaren joga fora. E o jogo fica no 0 a 0. Mesmo placar de Bragantino e Crisciuma. Mas o privilégio de errar não era só da portuguesa. A defesa da Lusa para. Paulinho domina e passa para Marcelo. O vice-artilheiro do campeonato domina mal. E Neneca salva para escanteio. Agora Marcelo faz ótima jogada pela direita. Em velocidade, ele vai no fundo e cruza. Paulinho e Maquilaren chegam atrasado no lance. No segundo tempo, a portuguesa começa com mais uma chance. Luizão de frente para o gol cabeceia por cima. Agora, capitão bate falta com violência. Dida bem colocado, coloca para escanteio. E o lance mais bonito do jogo. E a melhor oportunidade foi do Cruzeiro. Paulinho e Maquilaren, toca de calcanhar tentando um golaço. Reveja o toque de calcanhar do centroavante do time mineiro. Em São Luís, Roberto Cavalo lança para Paulinho marcar 1 a 0. No segundo, Serginho passa por Ronald. E novamente, Paulinho decreta. Placar final, Cruzeiro 2 a 0. Menos de 1.500 pagantes. E desta vez, quem não veio, também não tem muito o que lamentar. Com um time misto, o Cruzeiro teve muita dificuldade para superar a falta de entrosamento. Os três primeiros ataques acabaram todos em passes errados. A terceira tentativa de saída do Cruzeiro errada. No primeiro tempo, só dois lances salvaram os jogadores de vaias. Belete arriscou de longe. Sadie segurou firme. E num cruzamento de Flavinho, Giovani entrou de cabeça, obrigando Dida a fazer ótima defesa. No segundo tempo, o jogo melhorou. Logo aos dois minutos, Giovani cruzou. Alaur chegou atrasado. E aos dez minutos, saiu o primeiro gol. Serginho arrancou pela esquerda. E ao tentar cruzar, dividiu com Gilson. O juiz deu pênalti. Na cobrança, Marcelo fez o décimo segundo gol dele no campeonato. Converteu. O Cruzeiro continuou em cima. Gelson Baresi fez um ótimo lançamento para Marcelo. E frente a frente com Sadie, o atacante perdeu. Segundo gol, Sotelo lançou Edmundo. Esse sim, teve calma na hora de marcar. Cruzeiro dois a zero. O terceiro gol só não saiu com Luiz Fernando Flores, por uma questão de capricho. A bola bateu na trave. O Criciúma foi embora reclamando da arbitragem. Carlos Henrique caiu nesta jogada na área. Mas o juiz Antônio Silva não deu nada. O terceiro gol foi o mais belo. Gelson Baresi. Na cobrança de escanteio, ele dominou e fuzilou. Cruzeiro três, Criciúma zero. Edmundo fez o último para o Cruzeiro. Rodrigo recebeu falta. Os vias deu a lei da vantagem. E na sequência, Edmundo marcou o segundo dele. O Criciúma diminuiu aos 43 minutos. Silvio cruzou na área. E Edenilson guardou. Final Cruzeiro quatro, Criciúma. Esporte Cruzeiro no Recife. Big cruza da direita. A bola desvia em Rogério. E sobra para Marcelo, que marca de peito. Esporte um Cruzeiro zero. O placar final. Amigos do GNT, um grande abraço. Imagens do estádio Magalhães Pinto, Mineirão, em Belo Horizonte. Primeiro jogo das semifinais. Começa a decisão do Campeonato Brasileiro 95. Condida no gol, número um. Paulo Roberto, dois. Gelson, número três. Rogério, quatro. E Nonato, número seis. Com Wagner no gol, número um. Wilson, Goiano, dois. Gotardo, três. Gonçalves, quatro. E Sérgio Manuel, pela lateral esquerda, número onze. É, o conhecimento deles se dá aí, o conhecimento. Bola bem roubada pelo Sérgio Manuel. Em cima dele o Marcelo, cruzamento, vem o toque de cabeça. Goooool! Do Botafogo, Túlio! Você revê a jogada. Como o Roberto ficou na marcação, Sérgio Manuel cruzou no capricho. Túlio, Túlio, quase sem tirar os pés do chão. Aos nove minutos, você vê de novo. Túlio faz um a zero no Mineirão. Bota o Botafogo na frente. Olha o Roberto Gaúcho, cruzamento na grande era. O Wagner ficou no meio do caminho, toque de cabeça. Goooool! Do Cruzeiro! Paulinho na jogada aérea na área do Botafogo. O Wagner ficou no meio do caminho, você vê de novo. Roberto Gaúcho, de pé direito no cruzamento. O Wagner ia sair e ficou. O que ficou, o Paulinho toca de cabeça e joga do lado oposto. Aos dezesseis do primeiro tempo, empata o Cruzeiro no Mineirão. Olha o Botafogo, olha o Túlio. O chute, Dida! Olha a chegada do Leandro, o chute, Dida! Dida numa grande defesa, evita o segundo do Bota. Rogério correu pra bola. Wagner! Bate no travessão, vai pela linha de fundo. Rogério bota a mão na cabeça, fica desesperado. Vinte cometidas pelo Cruzeiro. Dezenove cometidas pelo Botafogo. Muitas faltas no primeiro tempo, hein, Calazan? Trinta e nove faltas. É, falta demais, a gente já tá observando isso. Gonçalves, o chute na sobra, Wagner! Fabinho, o Belete pegou pelo meio. Pegou de primeiro, um chute frontal, a bola foi em cima do Wagner. Saiu o Paulinho. Tentou o cruzamento, chegando o chute. Wagner soltou o toque, Wagner de novo! Uma jogada perigosíssima, o Marcelo dentro da pequena área. Você vê de novo, o Paulinho pela direita cruzou, a bola veio rasteira. Ninguém cortou o chute do Alberto. O Wagner soltou, o Marcelo tocou em cima do goleiro do Botafogo. Bola na grande área. Olha o Paulinho, o cruzamento, o Wagner toca na bola. Entra com tudo ali o Wilson Goiano, mas o Alberto derruba. Passa errado, o Roberto Gaúcho se deu bem. Passou pelo Jambi, limpou o lance, chutou, Wagner pegou! Termina o jogo, o Sidraque Marinho. Paulinho e Túlio. Túlio aos nove, Paulinho aos dezesseis. No primeiro tempo, Cruzeiro um, Botafogo também um. O Botafogo de Túlio ou o Cruzeiro de Paulinho. Semifinais. Perfeito. Agora, o problema todo é esse. É essa pressão. Três, Wilson Gotardo. Quatro, Gonçalves. E meia dúzia, André Silva. Paulo Roberto, dois. Bander C, três. Gelson, quatro. Está tomando posição ali o seu Francisco Albuquerque, conversou com o Donizete. Vai sair jogando a representação do Cruzeiro. E Nonato, minha nossa senhora. Donizete, olho no lance, pelas barbas do Profeta. Que gol! Perdeu o Botafogo. Aguarda o momento que ele vai observar, Donizete. Não fica observando, vem pra cima da equipe do Cruzeiro. Mandou a bala no meio, olho no lance, no pau. O Arquilheiro meteu, vai lá no pau. E o Botafogo perde a chance. O Nonato está descendo do lado esquerdo, é pra lá que o Alberto manda. Olha a corrida do Beto. O segundo pau, olho no lance. Na parte ofensiva. Portanto, confirmamos que vocês voltam aí pra segunda etapa. Vocês com a vantagem do empate agora, que falta um. Olha. Ajeitou. Mas já estava parado. Já viu a mão. Fala o Roberto, vai ser expulso. Ué. Ah, bom. Coitado do Donato, ele fica ali no meio de dois fogos. Lá vem o Bambu, olho no lance. Beleza de defesa do Dino. Beto. Mandou o Bambu daí. No pau, Donizete. Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Está certo o árbitro ou está errado o árbitro? Está certo o árbitro porque a trave, é isso? É neutra. É neutra, exatamente. Quem chutou na trave? Beto. O Túlio está impedido, o Túlio. Não deu pro Túlio inteligentemente, Donizete. Olho no lance, Dino. Com toda a categoria que Deus lhe deu, espichou o pernão e salvou o Bruno.